Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Aê, chefe Peraí, o que foi, rapaz? Você não acha uma péssima ideia, não? Ficar andando pela cidade logo depois de tudo que aconteceu? Fala sério, rapaz Nem te preocupa com isso, não A poeira tá baixa, entendeu? Tá tudo certo, rapaz Nem te preocupa com isso, não, entendeu? Entendi Agora que a poeira abaixou, aquele TJ se foi A gente tem que voltar a colocar nossa cara aqui na cidade, entendeu? O negócio é aí o pai dele, chefe E o pai dele, o pai dele pode vir atrás de você, hein? E o pai dele, o pai dele nem sequer me viu direito, entendeu? O pai dele nem me olhou O pai dele nem sabe direito quem eu sou, entendeu? O meu rosto, minha fisionomia O pai dele não sabe, entendeu? Ele não me viu Entendi, entendi, entendi Tá tranquilo, a poeira tá baixa Entendeu? Vamos aos poucos colocar nossas caras aqui na cidade Tudo vai voltar a ser Maravilha, maravilha, chefe Maravilha Chefe, chefe, chefe Que isso, que isso, que isso? Chefe, chefe, chefe Aquele cara não conseguiu fazer a missão dele não, rapaz, hein? Não, não, chefe, ele não morreu Nossa senhora, velho, que droga, que droga Como é que começa esse cara tá vivo? E agora, chefe? Peraí, peraí Isso aqui não é aqui na cidade não, isso aí é... Isso aí é Nova York? É Nova York, chefe Meu Deus do céu, esse cara sabe de muita coisa, chefe Meu Deus do céu, velho A gente vai ser preso, a gente vai ser preso, meu Deus Calma, 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 calma Peraí, presta atenção, presta atenção O cara não pode ficar vivo, entendeu? Ele sabe de muita coisa E, além do mais, eu não posso ir pra Nova York, entendeu? Eu não posso ficar dando minha cara assim pra Nova York, entendeu? A gente tem que dar um jeito pra trazer ele pra cá, entendeu? Ele tem que voltar Como que a gente vai trazer ele pra cá, chefe? Como? Mas como que ele vai fazer isso? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, ó Faz o seguinte Ai, cara, isso vai dar com... Nossa Eu tenho... Faz o seguinte Eu tenho um plano, entendeu? Beleza Eu tenho um plano pra trazer ele de volta pra cidade Caraca, velho Ô celular, velho Na moral Meu pai pegou meu celular Perdi todos os meus contatos Perdi tudo, ó Eu não sei mexer nesse trem aqui Esse trem aqui é diferente, velho Negócio... Negócio ruim, velho Olha só Eita Quem é? Com licença Opa, e aí? E aí, tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo Como é que tá? Ah, tudo certinho Levando a vida, né? Ah, oi Aí, ó Se eu te falar Eu vi você ontem lá No evento de carros Ah, eu fui no evento, né? Tipo Você me convidou aqui Eu fiquei pensando Falei, ah O que eu vou fazer em casa? Não tinha nada pra fazer Aí eu peguei o carro e fui Foi legal até Foi legal Eu gostei Eu vi lá que você já tava Meio que se enturmando Com o pessoal, né? Com... Ah, eu conheci um tal de Michelzinho Conheci um tal de Michelzinho E fiquei conversando lá com o Nick Entendeu? O Nick foi o cara que eu Comecei a trocar ideia Nossa, que legal Ainda bem Fiquei muito feliz Que você foi lá, viu? Mas, ó Obrigado Seu carro também é uma máquina, viu? Vou te falar, viu? Esse carro aqui é o quê? Você gosta de correr com ele? Você faz o quê? É drift? Não, não Eu só gosto de equipar mesmo o carro assim, entendeu? Eu não corro, não Não faço essas coisas, não Essas paradas aí Não é comigo, não Peraí Como assim? Não é minha praia, né? Você tem um carro desse jeito Todo atornado E não faz nada com ele Só mesmo pra... Ah, é só estética mesmo, entendeu? Só porque eu acho bonito Eu não quero... Não quero correr esse Não tenho vontade de aprender a correr De apostar a corrida Essas coisas não, tá ligado? Entendi Mas seu carro é muito rápido mesmo Acho que daqui da cidade Se duvidar Deve ser o mais rápido, viu? Ah, até parece rápido mesmo É o carro do seu namorado lá O carro dele corre demais Eu vi, ganhou uma corrida e tudo mais ontem, né? Ah, do meu namorado, é? É, o John lá O tal do John, né? Na verdade Aí, ó Vamos deixar esse papo Do meu namorado de lado, entendeu? Vamos... Vamos falar da gente O que você gosta de fazer aqui à noite, hein? Quando não tem nada pra fazer Eu não gosto de fazer nada Porque é cidade nova Não conheço ninguém Então não tem nada pra fazer, na verdade Eu fico em casa o dia inteiro Eu vou pra escola Volto, vou pra casa Volto e por aí vai Entendeu? Pera aí, quer dizer que você fica nessa casa aqui o dia inteiro Sem fazer nada? Exatamente, exatamente É... E outra coisa Ainda falando do seu carro Eu não tinha olhado ele antes aqui Você... Você dava... Tava descendo escondido o carro, é mesmo? Escondido, não Não deixei escondido Sem graça Você não tem nenhuma Netflix aí na sua casa Ou algo do tipo Que a gente possa, sei lá Posso fazer Já que você não faz nada Você acredita que ontem Ontem Meu pai liberou lá o cartão Porque quando eu vim pra cá Eu comecei do zero, né? Meu pai liberou o número do cartão Eu consegui colocar Netflix ontem Aí a única Tipo, interação que eu tenho agora É Netflix Eu tô assistindo sério Fico em casa assistindo televisão, entendeu? Pronto, então fechou Vamos fazer o seguinte Tem uma série nova aí Que já tá na terceira temporada Coisas Estranhas Você já ouviu falar? Não Coisas Estranhas É aquela Stranger Things Ah, não Isso aí eu... Por esse nome eu conheço Conheço sim Terceira temporada Porque... É, é isso Eu assisti só a primeira e a segunda Agora a terceira eu não assisti não Nem sabia Nossa, então fechou A gente pode começar a assistir junto Essa terceira temporada O que você acha? Junto? Uhum Tem algum problema pra você? Pra mim não Pra mim vai ser maravilhoso O negócio é pra você Será que tem algum problema pra você? Ai meu Deus do céu Não coloque empecilho não Por favor Eu não tô colocando não Não tô colocando não Mas eu sei como é que funcionam as coisas Entendeu? E aí, dá pra você ou não? Claro que dá Quer assistir o que? Hoje é noite? Hoje é noite? Exatamente Pode ser hoje é noite então Hoje é noite então Hoje é noite Te espero aqui Eu vou fazer o seguinte Então eu vou preparar Eu vou trazer a bebida pra gente E a pipoca, tá bom? E algumas... E algumas quitudes pra gente comer Pode ser? Beleza Beleza pura Como é que é o seu nome mesmo? Não tem problema Não tem problema não, né? Eu entrar na sua casa e te assistir Claro que não Claro que não Vai ser bom Tomara que não tenha problema pra você Não, não se preocupe Por mim vai estar super de boa A gente vai estar só conversando Assistindo seriado É, porque na verdade É, porque na verdade você nem tá namorando, né? Fiquei sabendo que você só fica com ele Com o cara lá, né? Nossa, mas você se inculcou de falar sobre ele, né? É, porque eu sei como é que funcionam as coisas Eu sei como é que funcionam as coisas Eu sei como é que... Entendeu? Eu sou um cara que chama problema o tempo todo Mas beleza Já que você não é namorada oficial Então não tem problema A gente pode ser amigo Você pode vir aí Assistir uma série Não tem nada a ver, não Tá tranquilo Isso, pronto Vai ser só isso mesmo, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou indo pra casa, tá bom? Pra mais tarde eu me preparar Pra vir aqui na sua casa E não vai ter problema mesmo, né? Entrar na sua casa E coisa do tipo, né? Não, não Vai ser bom Vai ser bom Então tá bom Ah, outra coisa O seu nome é TJ, né? TJ Eu acho que eu não me apresentei direito Eu sou a Zoe, tá bom? Zoe Beleza, prazer, Zoe Prazer, viu? Eu vou indo nessa, viu, TJ? Mais tarde a gente se encontra, viu? Tá bom, pode deixar Tchau Nossa senhora, velho Essa mina é muito gata, doida Essa mina é muito gata, velho A menina tá me dando mó mole, velho Olha isso A menina que vem na minha casa Assistir Netflix Você tá ficando doido, velho Eu fiquei sabendo O Nick me falou Que ela não tá namorando com o cara, não Ela não tá namorando oficial O cara não tá Tipo, o cara fica com várias pessoas Tá só ficando Só se conhecendo e tal Então eu acho que não tem problema ela vir aqui não, mano Eu acho que talvez o cara até Quer se livrar dela Mas eu não sei, né, velho Pode ser um problema Pode O cara pode achar ruim por causa disso aí Mas eu não tô nem aí Pra falar a verdade Eu nunca fui desligar pra Pro que os outros acham, entendeu? Eu não tô nem aí Eu vou assistir Stranger Things com ela ali A noite inteira, parceira E não vou só assistir, não O bagulho vai ficar doido O bagulho vai ficar doido, mano Eu não vou dar mole, não, mano Não vou dar mole Que isso, que isso, gente Que isso Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, ô engraçadinho Qual foi? TJ Seu nome não é, rapaz TJ, né? Exatamente, exatamente Já disse que eu não quero correr Já disse que eu não sou corredor Pode ir embora Que isso, rapaz Deixa a corrida de lado, entendeu? O negócio é o seguinte Eu acho que você não me conhece aqui na cidade Sei lá, alguém deve ter comentado Mas eu me chamo John Beleza, meu irmão? Beleza, John O que acontece Que o bagulho é o seguinte Vi ali que a Zoe Infelizmente Ela é sua vizinha E ela acabou de sair aqui da sua casa É, ela tava aqui Ela tava aqui Eu tava conversando com ela Por quê? Algum problema? O que que tem de mais? O que que tem de mais? O que que tem é que só tem tudo, parceiro Entendeu? O negócio é o seguinte Eu e a Zoe A gente tá muito apaixonado A gente tá ficando Entendeu? E existe aqui uma regra Na cidade Que você tem que saber Entendeu, seu playboyzinho? E qual é essa regra aí Que eu tenho que saber? Que eu não posso deixar de saber A regra É que a mina A mina que eu tô pegando Quando eu fico Ninguém pode olhar Ninguém pode trocar ideia Ninguém pode apontar Ninguém pode fazer nada Entendeu? Entendi Você é tipo Tipo dono dela, né? Tá no seu nome Não é dono, dono, dono Você comprou, né? Você comprou ela pra você, né? Você tá tirando com a minha carta Meu irmão, o negócio é o seguinte Parceiro A escola que tu estudou Eu fui expulso Tá ligado? E é o seguinte Você não é dono dela, não Ela veio aqui Entendeu? E ela faz o que ela quiser Porque ela é dona Da vida dela E você tem que Tomar mais conta Da sua vida Do que da vida dos outros Deixa a menina em paz Entendeu? Só isso Quer dizer que você é desses, né? O TJ Você é daqueles que peitam mesmo o desafio, né? Porque essa briguinha Essas briguinhas de escola Essas briguinhas de adolescente Pra mim já é passado Entendeu? Já é muito passado Então, tipo assim Eu não quero perder meu tempo Com você Com o moleque Entendeu? Pra ficar discutindo sobre mulher Se você tá achando ruim Do que ela fez Vai lá e reclama com ela Porque como você mesmo viu Ela veio aqui Não fui eu que fui lá Entendeu? Então, fim de papo Beleza? Acusadinho os caras aí Deixa ele Fica na sua aí Fica na sua aí Esses dois aí são o que? Cala a boca vocês dois aí Cala a boca vocês dois Tô falando com ele São segurança Segurança aí Segurança O negócio é o seguinte, meu irmão O novato aqui na cidade é você Entendeu? Sim, exatamente Mas assim, ó Papo já foi dado Entendeu? Já falei tudo que eu queria pra falar Você foi avisado, meu irmão Toma cuidado agora, viu? Vambora Oxi, velho Eu tenho que rir, né? Eu tenho que rir Eu tô falando que eu chamo problema Vocês não tão entendendo Ai, meu Deus do céu Mano Eu vou pra escola Eu vou pra escola e Vai ser melhor, entendeu? Porque agora Agora mesmo que eu quero assistir Netflix Com aquela menina É agora que eu quero Depois que esse cara pagou de doido assim Ai, meu Deus Agora vai Agora eu vou fazer questão De assistir um Netflix com ela, mano Agora eu vou fazer questão Eu tô doido pra chegar de noite logo Esqueci de pegar o número dela Vou pegar o número dele Mama Keep on going up Till the lights go down Olha lá aquilo ali Essas menininhas novas aí Não pode ver ninguém Nenhum novato aqui no colégio Como é que fica? Parecendo um urubu Tudo em cima do cara Olha lá Pois é, pois é Pois é, ó Isso aí não vai ser desse jeito Por muito tempo não, viu? É hoje Que a gente vai dar um jeito nisso Tá entendendo? Isso aí Ei, peraí Como assim você tá falando De que vai dar um jeito nisso hoje? Eu não tô entendendo Vambora Vamo embora Vamo lá Ah, mano Desisto desse celular aqui, velho Na moral Esse celular aqui Eu vou te contar, velho Eita caramba Meu Deus do céu Que tanto de gente é esse, velho Ó Mulherada toda aí Celular é ridículo Pô, marquei com Marquei com o Nick aqui, mano Cadê o Nick, doidão? Cadê o Nick? Esse cara Esse cara, velho Enrolado Puta que pariu, mano E sem contar nisso Ele é menti Ah, deve ser ele ali, ó Vindo de bike Queimando na braqueira gorda aí, ó Oba Eita, doido Não pode andar em cima da grama aí Com a bicicleta não, mano Vai tomar uma ocorrência aí, velho Eita, meu Deus do céu E aí, beleza? Beleza Tem alguma corrente pra me emprestar ali? Pô, pra amarrar minha bike? Tem não, pô Pra que que eu vou andar com a corrente? Ah, não sei, né? Sobe aqui, sobe aqui, mano Você tá Pô, encostando a mochila no meu carro Aí tá arranhando o meu carro Desculpa Aí, deixa eu te falar Que dia que vai ter uma festinha daquela lá de novo, mano? Pode ir na quinta agora, mano Quinta? Não é? Mas posso ter feito só uma brancelha? Aí eu fiz Gostou? Tá diferenciado, hein, mano? Imagina, todo dia você chega com uma coisa diferente Ia ser interessante, hein? Não, não, pô Amanhã você chega com o cabelo, sei lá, de novo Uma desgrameira doido, imagina? Loucura, hein? Não, não, pô Quase o meu cabelo assim Mas, ei, deixa eu te falar Eu vim aqui só pra te entregar aqui, mano Toma aqui, ó Seu negócio aqui, ó Você tinha deixado comigo? Toma aqui Ah, valeu Tá ligado? Por isso que eu marquei contigo aqui Mas, pô, você demorou pra caramba, mano Agora tem que meter o pé Pô, foi mal, mano Eu me atrasei, velho Meu pai tava me enrolando lá na casa, lá Tava fazendo lavar a louça Ah, beleza, então Tranquilo aí, mano Eu vou lá Pô, calma aí E esse pessoal aqui, pô Te observando? Ah, não sei não, mano Não conheço não Mas, ei, eu vou lá Depois a gente se fala, beleza? Beleza, mano Valeu aí Falou, tamo junto aí, mano Tamo junto aí Rapaz, a mulherada tá toda aí, mano Olha aí, ó Vou colocar o som tocando aqui Colocar o som tocando aqui, ó Aí, ó Que boa Agora sim Deixa eu dar uma resinha aqui Rapaz, esse bicho é doce Esse DJ Nick aí, mano Vou pra cá, mano Vou meter o pé Tá na hora, mano Tô morrendo de fome E aí, ô Nerdzão, beleza? Oi, senhor Tudo bem? E aí, tá muito ocupado aí Tô atrapalhando você Como é que é? Não, senhor Não, senhor Tô atrapalhando Então é o seguinte Tô precisando aí Que você faça uns favorzinhos Uma missãozinha pra mim Beleza? Que 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 Uma nossa Nossa senhora Peraí, só É maior honra Maior honra fazer Peraí, só um minutinho Aí, ó Isso aqui já não é pra tu ouvir não Entendeu? Vai indo logo pra tua sala de aula E depois a gente conversa Tranquilo? Mas, mas Como é? Ai, tá bom Aí, ó Então Vamos logo ao assunto Que interessa Beleza? Vou fortes, Fana O negócio é o seguinte Tem um aluno novo aí No colégio Entendeu? Que ele tá dando Muita dor de cabeça Tá dando muito trabalho Certinho? E é o seguinte Eu tô querendo aí Que você Dê um jeito Quero que você Coloque ele Nessa Numa localização Entendeu? Ele vai entrar Num local específico Eu quero que você Faça isso pra mim Entendeu? Será que tem como fazer isso? Dar o teu jeito? Com certeza Com certeza Com certeza Certeza mesmo? Posso contar contigo? Certeza Certeza Beleza Então pega as tuas coisas aí E entra aqui no carro Meu Deus do céu Nossa, mas Você tem certeza disso? Eu nunca vi aqui Nesse local Nem nada Ai, eu não sei Olha, faz o seguinte Nem te preocupa com isso Entendeu? A missão é simples Entendeu? Eu sei que você É uma garota de programa Entendeu? Mas assim O pagamento é bom O que é a peça aqui? Entendeu? Você tá vendo Aquele garotinho ali Que tá de costa ali, ó Que tá apoiada ali No parapeito Dá uma olhadinha Hum, sim Tô vendo ele O que que tem? Então A peça vai ser o seguinte Ô garotinha Você vai se fazer Como se fosse a minha filha Entendeu? E assim Você vai ter que se enturmar Com ele Entendeu? Eu vou meio que jogar Pra cima dele Vou dar um papozinho Bem interessante Entendeu? E ó Fica pianinho Calada Entendeu? Você faz meio de minha filha E se envolve com ele Entendeu? Pra se envolver É como se fosse Como se fosse Uma namoradinha dele Entendeu? Mas ó Não vacila Entendeu? Porque senão Você não vai receber o dinheiro Tá bom? Ai, tá bom Tudo bem Mas é aquela grana mesmo, né? É É aquele dinheiro mesmo Vamos lá comigo Vem Só pega a deixa Viu, novinho? Vem cá Ai, ai Caraca, velho Que dia complicado Aqui na faculdade, mano Pelo amor de Deus Ô Ô, rapaz Que isso, velho O que tá acontecendo Com esse cara aqui? Oba Pois não Oi, tudo bom? Ô, rapaz E aí Tudo bom, rapaz? Tranquilo? É Tudo certinho Algum problema aí, meu amigo? Não É que Eu tava aqui Com minha filha Essa aqui é a minha filha Prazer aqui, ó Essa aqui é a minha filha É a Tatiana Fala aí, Tatiana Oi Tudo bom? Como é que você tá? É Tudo bem Mas Algum problema, moço? Caraca Desenha bonitinha, hein? Então, meu rapaz É porque Minha filha é nova Aqui na faculdade, entendeu? Acabou de fazer A Fazer a matrícula dela aqui, rapaz E o que acontece? Ela é nova, entendeu? E ela queria se enturmar, entendeu? Via aqui pela sua jaqueta E ali na porta Vinha que você tava Com um monte de amigo Com aqueles carros Pô Com esse carro maneiro, entendeu? E aí, tipo assim Impossível, cara Puder dar uma forcinha Pra minha filha Pra ela ficar enturmada Conhecer gente nova Você tá entendendo, né, rapazinho? Você sabe muito bem Do que eu tô falando? É Mais ou menos, né, tiozão? É porque Tipo assim A gente vai se tomando Normalzinho, entendeu? Tranquilo, sua filha Pô, beleza A gente pode Posso conversar com ela Apresentar umas pessoazinhas pra ela Entendeu? A galerinha daqui Dá de boa Entendeu? E rapazinho Podia ter que emprestar pra vocês Ela pode te levar lá melhor Entendeu? Mas ó Fica à vontade Entendeu? Tô aqui dando de mão Dados aqui A minha filha Pra você conhecer Entendeu? Se enturmar no colégio E aí de brinde Eu dou aí pra vocês aí Por um tempo Essa oficina antiga Entendeu? Mas fica à vontade Entendeu? Nem se preocupe Tá bom? Claro Sem problema nenhum Tranquilo, meu amigo Eu vou Mas rapaz Qual é o seu nome, meu amigo? Ah O meu nome Eu sou o Fred Ah, o Fred Prazer, viu, Fred? Eu sou o Maureka Tranquilo? E Ô, Tatiana Se quiser Já pode dar uma voltinha comigo aqui Sem problema nenhum, viu? Ai Então Tá bom, então Ô, pai Eu vou indo com o Maureka, então Tá certo? Tá bom, minha filha Juízo, viu? Você também, ô, Maureka Tô de olho em você, rapazinho Tá bom, tio Vem cá, vem Bora, Tio Ih, chefe E aí Parece que Acho que deu certo, hein Certeza que o plano vai dar certo Entendeu? Nem se preocupe É só ele levar todos os amigos dele Pra esse galpão E a gente fazer o que tem que fazer Pra esse TJ voltar É Eles vão todos cair na armadilha Vambora, vambora Vambora, chefe Vambora Vambora, vambora 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 Amém.